Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido e nada triste pra vocês, gente. Por que nada triste? Porque, como vocês estão vendo aqui, ó, a tristeza, ela não tá mais aqui, gente, conosco. A tristeza morreu, morreu, morreu. E o que que a gente veio fazer? A gente veio num novo óbido, divertidamente, pra ver o que que aconteceu, beleza? Galera, já vou deixando de palavra secreta, deixa eu pensar, óbvio, belezinha? Não, óbvio é difícil. Labirinto. E as primeiras pessoas a comentarem labirinto vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou labirinto, bora para o queime povo ovo. Coletar, gente, pode coletar a tristeza? Não, essa tristeza é paga. Aí, ó, a tristeza mesmo. Ela é paga, ela é paga. Vamos dar uma olhada pra ver o que que... Olha, um botão! O que que será que esse botão vai nos dar, galera? Ficou verde. Abriu alguma coisa aqui. Minha nossa, gente, os Divertidamente estão tudo dentro de um pote, coitados. Como é que eu saí daqui? Fiquei presa no pote? Minha nossa senhora, será que abriu mais alguma coisa? Vamos dar uma pesquisada aqui, nesse local dos Divertidamente. Ó, esse a gente já viu, não dá pra coletar. Tem uma porta aqui. O que que é essa? Olha a ansiedade de olho na gente! Galera! Ansiedade, você não é nada fácil, cara. É o que você está fazendo aqui de olho na gente. Meu Deus do céu! Não, gente, não é possível. Não é possível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver as coisas que a gente precisa fazer. Porque pelo que eu sei e pelo que eu entendi, a gente consegue se transformar em todos os Divertidamente. Se a gente seguir o passo a passo. Ó, aqui. Vamos ver aqui o que que temos. Também não. É pago. Mas eu sei que tem um momento. Ó, tá vendo a alegria aqui transformada? Onde será que a gente consegue essa alegria? Alegria! Cadê você? Ó, tem uma porta. Será que vai ser aqui? Clique. Olha que lugar bonito. Mas não parece ter nada. Eu acho que a gente tá seguindo um caminho errado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente... A gente tinha visto um local que parecia um óleo. E é lá que eu vou. Vamos ver se a gente consegue... Gente, onde pode estar essa alegria, galera? Onde pode estar essa alegria? Não faço ideia. Será que tá no final desse hobby? Alegria! Ai, meu Deus. Coisa que eu caio. Não tá. Sabe por quê? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa achar é a alegria. Então, eu tô procurando a alegria aqui. Cadê? Cadê? Porque, ó só. A gente tem os Morphs aqui. Já tá aqui! Alegria! Alegria! É você! Ah, já sei porquê, gente. Porque eu já tinha... Opa! Me destransformei. Eu já tinha coletado... Porque eu tinha jogado esse game. E aí, o que que tinha acontecido, galera? Eu tinha jogado esse game e, infelizmente, não gravou. E aí, eu já tinha pego todos os hobbies aqui. O primeiro hobby que aparece é da alegria. Aí, a gente vem aqui, ó. Eita, Lelê do céu! E tem o hobby do Raiva. Galera! Ó, quando a gente vier aqui, vai aparecer... Pra você que ainda não jogou, que tá começando aí... Aqui, a gente vai ter o hobby do Raiva, né? Deixa eu ver aqui o Morph. Olha só! Olha só, galera! O hobby do Raiva! Olha isso! Ele tá muito raivoso. Ah, o Raiva aqui, ó! Ei, meu Deus do céu! Eu estou preso aqui! Como é que eu vou conseguir sair daqui? Eu preciso sair daqui! E aí, colocando esse botão que eu mostrei aqui pra vocês... Ô, Raiva! Sobe, Raiva! A gente abre aqui pra ter outros hobbies. E a gente indo pesquisando de lugar pra lugar... A gente vai achando mais hobbies. Aqui é onde a gente acha o hobby da ansiedade. Então, lá vou eu me transformar na ansiedade. Galera! Coloca aí, gente! Já quero aí saber de vocês... Qual a emoção que mais domina vocês? Porque a minha, sem dúvida, é a ansiedade. E se vocês quiserem baixar esse hobby aqui... Onde você se transforma... Olha isso! Onde você se transforma em todos os Morphs... O nome é Fim da Alegria. Mas, na verdade, é o fim da tristeza, né? Porque olha a tristeza aqui, ó! Mortinho, gente! Olha isso! Olha o que aconteceu com a tristeza! Tá mal, né, fia? Mas antes é a tristeza morrer... Do que morrer a alegria, né, gente? Vamos ver o que mais que a gente acha por aqui. Olha a galera toda... Toda fantasiada dos Divertidamente, gente. Será que a gente consegue pegar esse aqui, ó? Vamos ver. Tem uns que são pagos, tá, galera? Ó, tá vendo? Morph Premium. Aí a gente não consegue pegar. Mas a maioria... A gente consegue pegar sim. Eu vou tentar... Eu vou... Como é que a gente faz pra voltar? Eu quero voltar! Deixa eu colocar aqui no reiniciar pra gente voltar. Ok, vamos lá. Ó, coloquei... Gente, ó... A ansiedade morrendo era tudo que eu queria nessa vida. E aí, ó... Assim que a gente nasce, a gente já acha alegria por aqui. Tá? Quando eu comecei a jogar... Assim que nasci, achava alegria por aqui. E aí, a gente vai achando os outros Morphs. Então, vamos procurar... Pra ver se a gente acha... Ai, era onde eu tinha entrado, cara. Não é aqui que eu quero entrar, cara. Ó, vamos voltar. Todo mundo querendo voltar. Ninguém conseguindo. Gente, pra voltar tem que reiniciar. Reiniciei aqui pra gente voltar. Então, a gente já se transformou. Ó, vem aqui nos Morphs. Na alegria... Olha isso, galera. Que top! Na tristeza... Ó, a tristeza. Meu Deus, ela é tão fofia. Aí, deixa eu ver se a nostalgia tem. A nostalgia! Olha isso. Que lindo, gente. Vamos de nostalgia, então. Procurar um pouco mais, beleza? Ó, aqui... A gente já olhou tudo. Né? Mas vamos dar uma segunda olhada. Aqui foi onde a gente achou a ansiedade, galera? É, ó. Ó a nostalgia com a ansiedade. A nostalgia é tão pequenininha... Que ela não consegue nem ficar do tamanho da ansiedade. Olha isso. E aqui... É onde tem o óbido raiva. Que eu falei aqui pra vocês. Que vocês pegam o Morph do raiva. Importante clicar aqui também. Pra poder pegar o outro Morph. E vamos ver o que mais. Ó, essa parte aqui... Acho que a gente já viu toda, hein? Acho que já vimos toda. Ok. Vamos seguir, então. Pra ver qual mais que a gente acha por aqui, beleza? Aí, aqui... Uh, acho que aqui a gente não veio. Olha! Aqui, galera. É onde a gente acha o outro Orbe. Que não tá aqui. Porque eu já peguei. Então, vamos ver aqui se tem mais algum... Uh, medo! Vamos virar o medo. Olha isso, galera. O que esse menino tá fazendo aqui na frente? O que essa bolha faz, menino? Sai daí pra eu poder ver. Ele não tá... Eu também tô querendo ver o que que faz. Mas parece que não faz nada. Viramos o medo. E vamos subir. Pra gente dar mais uma procurada. Ó, tem vários cantinhos. Então, a gente tem que analisar todos os cantinhos. Pra ver se a gente não perdeu nenhum canto dos Divertidamente. Beleza? Ah, aqui, gente. É onde a gente achou o Orbe do medo, ó. Tá vendo? Como parece o quartinho do medo. Olha que maneiro. Muito maneiro. Não parece, ó? Ó que topzera. Vamos ver se tem mais algum que a gente não tenha se transformado. E eu vou colocar aqui... Tédio. Olha a cara do tédio. Parece até que tá doente, né? Tá cheio de olheira, tédio. Tá cheio de olheira. Aqui a gente vê agora. Beleza. Vamos continuar procurando. Não vamos dar mole. Olha que maneiro que a família, galera. Olha a família. Olha aqui a máquina de controle das emoções. Aqui, olha só. A gente tem até as emoções bebês. Olha que maneiro. A gente consegue ter as emoções bebês. Vamos andar por aí pra ver se a gente dá de cara com mais alguma emoção. Deixa eu trocar aqui. Aqui eu já fui? Não. Acho que aqui que eu não fui. Deixa eu ver se tem mais alguma emoção aqui que a gente não tem, ó. Tédio, raiva, medo, nostalgia. Aí aqui tem várias diferentes, galera. Tá vendo? Esperança, amor. Tem muitas. Mas eu vou colocar... Eita, eu coloquei a nostalgia. Não era que eu queria, não. Eu vou colocar a ansiedade, que é a que mais me domina. Pra gente dar essa última procurada. Eita, que descoloquei. Descoloquei. Volta a ansiedade. Volta pra mim. Não volta não, cara. Eu não quero ficar ansiosa. Agora a gente tá aqui com ansiedade. E aqui são os Orbs Fitness. Olha isso, galera. Aqui a gente tem simplesmente a Nojinho. Eu queria o Orbe da Nojinho. Cadê? Ai, a Nojinho tá trancada. Por que será? Será que é porque a gente não achou? Olha isso. Será que eu clicando aqui vai? Acho que não. Aqui são os Orbs Fortões. Nojinho, tristeza, raiva, tédio, ansiedade e alegria. Strong. Eu queria só achar a Nojinho. Que eu acho a Nojinho tão maneira. Eu acho a Nojinho tão maneira. Eu sei que ela tem nojo de brócolis. Mas acreditem, se quiser. Eu como brócolis todos os dias, galera. Todos os dias. Eu amo brócolis. Vamos ver se a gente acha a Nojinho por aqui. Será que tem algum esconderijo da Nojinho? Porque não é possível. Está faltando a Nojinho para a gente, galera. Olha a ansiedade. Olha quantas ansiedades. Socorro, gente. Olha isso. Olha a quantidade de ansiedade passeando por aqui, galera. Olha que doideira. Mas é muita ansiedade junta, gente. Não dá, não. Aí vai dar sabe o quê? Crise de ansiedade. Galera, é muito top. Eu espero que vocês gostem. Só procurar aí, galera. Por fim da alegria. Divertidamente. Que vocês vão conseguir achar esse mapa do Roblox. Beleza? Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.